Dois camiões chocaram esta madrugada contra a Estação Nova da Trofa depois de colidirem entre si no cruzamento próximo do edifício. O alerta foi dado às 5h45. Uma das viaturas circulava na nova rua Cesário Verde em direção à Estrada Nacional 104, enquanto a outra seguia em direção à estação, na rua Alfredo Guedes Machado. Adelino Oliveira foi uma das primeiras pessoas a passar no local. Já já estava aí a ambulância, já ia prestar socorro ao motorista do caminhão e ele foi o meu esposo ali à frente e quase vim para trás. Já não vi almoça nenhuma aí. O motorista teve ferimentos na cabeça, não sei se é grave, se não é, mas teve ferimentos na cabeça, mais o resto. Eu acho que tinha batido ali atrás, veio descontrolado, um para cada lado, mais o resto. Ao que a Trofa TV conseguiu apurar o junto de fonte policial, as causas do acidente prendem-se com o desrespeito pela sinalização, o que resultou num embate lateral entre os dois caminhões. Depois, os condutores não terão conseguido controlar as viaturas que acabaram por chocar na estação. Os condutores foram os únicos feridos ligeiros resultantes do acidente e receberam tratamento hospitalar, tendo um deles sido transportado para o centro hospitalar do Médio Ave, unidade de Famalicão e outro para o hospital da Trofa. No local, estiveram sete elementos dos bombeiros voluntários da Trofa, apoiados por três viaturas e a GNR da Trofa. Obrigado.